Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, maternal, mais uma manhã se inicia. Um beijão para vocês e nossa aulinha de hoje é a aula de linguagem, onde vamos estar revisando as vogais I, I maiúsculo e I minúsculo. I maiúsculo é nome de pessoas e cidades e I minúsculo é nome de coisas e objetos. Vamos? Íris, nossa flor é íris, começa com a vogal I maiúsculo, ísis. Começa com a vogal I minúsculo, ísimo. Ivone. I. Para a minha cidade. Iresê. Vou dar o I maiúsculo, nome de pessoas e cidades. Íris, ísis, ívo, ivone, irará, irecê. São nome de pessoas e cidades. Vamos para as vogais I. Igual. Índio. Irmão. Ilha. Igual. Então, aqui a vogal em maiúscula e minúscula Íris, o nome da nossa flor é Íris Começa com a vogal em maiúscula Ísis Ivo Ivone Irará Ireste Vogais em maiúscula e minúscula Igual, vogal em minúscula Ídio Irmão Ilha Iguana, que é o nome do animal Então, as vogais que estamos estudando nesta manhã de quinta-feira É a vogal em maiúscula e em minúscula Mais uma vez para revisar Íris Ísis Ivo Ivone Irará Ireste Íris Ísis Ivo Ivone Irará Ireste E vogal em minúscula Igual Índio Irmão Ilha Igual E para vocês que têm dúvida Vamos fazer assim Aqui a vogal I Temos esse também O tracinho E o pinguinho em cima Tracinho E o pinguinho Temos a vogal I Maiúscula O I Maiúscula Temos também Tracinho Desce Tracinho Pinguinho em cima Minúsculo Tracinho Desce Tracinho Tracinho Minúsculo Tracinho Desce Tracinho E o pinguinho em cima Minúsculo Então temos As vogais I I Maiúsculo I Maiúsculo Temos o tracinho Desce Tracinho Pinguinho em cima E o tracinho Pinguinho Então nesta manhã Estamos assim Revisando De quinta-feira As vogais Maiúsculas I Minúsculo Aqui no bloco Página 39 Começando a trabalhar Com a letra I Mole o dedinho Na pintura dele De amarelo E trace a letra I Então aqui A vogal I Vocês vão pintar Com o que cor? Com o amarelo Aqui temos O hidro cor Mas em casa Se vocês tiverem Assim a tinta guache Vai pintar aqui A vogal E bem bonita Com a tinta guache Amarelo Na página 89 E nós Se não tiver Tinta guache Com a pinta De crocô Ou com lápis De cor Ou com giz de ser Então vamos Utilizando a vogal I Que cor O amarelo Na página 89 Vamos para a página 90 Essa é a letra I Faça o risco Nas gravuras Cujos nomes Começa com o som Da letra I Espelho Começa com a vogal E Temos quantas figuras Nessa atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seis figuras Três com as vogais E E três com as vogais I Espelho Com a vogal I Ioiô Com a vogal I Igreja Com a vogal I Espada Com a vogal I Elefante Com a vogal I Índio Com a vogal I No Ioiô Vocês vão fazer o risco Na igreja E no índio Na página 90 No Ioiô Na igreja E no índio Na página 90 Que são figuras Que começam com a vogal I Vamos para a página 91 Ainda trabalhando Com a letra I Com a ajuda De sua família Pinte as gravuras Cujo nome Começa Com a letra I Vocês podem utilizar Nessa atividade O azul Pode utilizar O amarelo Podemos utilizar Também O marrom E podemos utilizar Aqui o vermelho Podemos utilizar Também O verde Nessa atividade Então aqui tem Com a ajuda De sua família Pinte as gravuras Cujos nomes Começam Com a letra I Escada Começa Com a vogal É Igreja Com a vogal I Ioiô Com a vogal I Espada Com a vogal É Elefante Com a vogal É Ilha Com a vogal I Escada Com a vogal É Igreja Com a vogal I Ioiô Com a vogal I Espada Com a vogal É Elefante Com a vogal É Ilha Com a vogal É Então vamos pintar Nessa manhã O que? A igreja Ioiô 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 Ilha A igreja Ioiô Ioiô Ia Ilha Vamos pintar Esse, esse, esse Esses três Que começam Com as vogais Escaga Com a vogal É Não pinta Elefante Com a vogal É Não pinta E a espada Não pinta Temos quantos objetos? Um, dois, três Dos cinco, seis Vamos pintar A igreja Ioiô Ioiô Então nossa atividade No módulo Maternal Assim para casa No módulo Caderno de atividades Página 89 Página 90 E página 91 E vocês vão ter assim Uma excelente Quinta-feira Uma manhã Uma tarde Uma noite Abençoada por Deus Continue ficando em casa Se protegendo Se cuidando Né? Se cuidando E retornamos assim Na sexta-feira Para a nossa próxima aula